Olá, hoje a gente vai discutir, dentro do universo da imagem, fotografia e poesia, comentar uma série de fotos do fotógrafo Gui Veloso. Ele é de Belém do Pará, o tema principal do seu trabalho é a religiosidade brasileira. A série de fotos escolhida é a série Penitentes. São fotos que ele fez entre 2000 e 2019, em várias regiões do país, registrando os penitentes, como são conhecidos, mas também em alguns lugares como encomendadores de alma. São grupos religiosos, na verdade, que boa parte deles é, inclusive, formado por grupos secretos. O que eles têm em comum? Eles saem em procissão à noite, em épocas de semana santa, quaresma. Eles, até em casos mais extremos, praticam autoflagelação nos moldes do medievo, da Europa medieval, mas, basicamente, são grupos de pessoas que professam sua religiosidade, sua fé, de uma maneira descolada de uma religião específica, mas tem todo um misticismo e uma busca por um transcendente comum a qualquer religião. Bachelard, ele mostra que as ideias abstratas podem perturbar o leitor tanto em imagens quanto na poesia. E aí, esse choque, essa perturbação, que é um incômodo que seria o que tornaria a questão onírica mais latente, é o que faz a fotografia tão diferente do cinema quanto a da poesia tão diferente da literatura narrativa. E isso o Navas também aponta nos seus textos. E, nas fotos do Gui Veloso, a gente consegue fazer essa associação, primeiro, por conta da questão do transcendente, da religiosidade, que, se a gente reparar nas imagens, as pessoas não são identificadas, as pessoas, assim, você tem o referente ali, a gente sabe que são pessoas, mas você não identifica quem é quem. Você tem apenas alguns olhos, vultos, algum detalhe, mas, de fato, você fica meio tentando se conectar com aquelas pessoas e você não consegue. Então, isso já traz uma angústia, já gera um impacto em quem está vendo as imagens. A dupla exposição, a sobreexposição, a velocidade baixa, que traz esse aspecto mais etéreo, mais diluído das imagens, sem nenhuma nitidez muito definida, acaba que fortalece o que o Navas chama de... o poder da fotografia e da poesia de fixar vertigens. Porque, apesar da gente saber que tem um caráter, acaba tendo um caráter antropológico, no caso dessas fotos, dos penitentes, que eles estão ali por uma necessidade, enfim, por uma vontade que tem toda uma conexão com o transcendente, na prática, quem está vendo as fotos, acaba por estar usando a fotografia como um lugar que você identifica o outro. É um ódio à percepção, por conta da estranheza desse comportamento do outro, porque é um grupo diferente, é um grupo que não é muito documentado, então você já tem esse estranhamento. E a composição das imagens já traz um estranhamento. Essa, por exemplo, tem uma pessoa se movimentando embaixo de um tecido, com uma espécie de cruz à frente. Tem uma angústia ali envolvida na imagem, tem um incômodo alheio que atravessa a foto e também incomoda quem está olhando. E nessa imagem, a intensidade está apresentada, primeiro, pelas cores desse céu, o Vanilla Sky, que faz um contraste muito bom com a simetria, inclusive, do preto do primeiro plano e essas cores ao fundo. E, paralelo a isso, tem esse olhar, a pessoa fotografada está olhando para o fotógrafo ou para quem olha para a foto. E a gente se perde nesse olhar, no sentido de, será que esse olhar está convidando o fotógrafo a entrar na cena ou está mantendo a distância de que olha daqui, você só fica daqui. E a fotografia sempre foi um espaço lírico e, com esse trabalho do Gui Veloso, isso fica muito evidente. A fotografia é um convite inexaurível à dedução, à especulação e à fantasia. E, ao olhar essas imagens, fica nítido que esse convite à fantasia, ao onírico, ao transcendente, ele está ali dado nas imagens. E a gente tem sempre um porvir, um devir, algo que está além e que está à frente, como o Bachelard traz no seu livro.